Olá estudante do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de problematizando com a matemática. Aqueles problemas legais, divertidos, que fazem a gente desenvolver um pouco mais o nosso raciocínio, a nossa velocidade de pensamento. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis e a borracha. Apenas este material. E os objetivos da nossa aula hoje são resolver problemas envolvendo diversos assuntos e critérios já estudados até agora. Ou seja, vamos fazer aquela revisão dos assuntos que vimos durante o ano todo, porém com aqueles problemas um pouco mais divertidos, certo? Será que faço o suficiente para cuidar do meu cérebro? Olha só, o cérebro é uma máquina que funciona de maneira global. Quando calculamos, memorizamos ou simplesmente organizamos nossa agenda, nossas habilidades mentais interagem entre si. Por esse motivo, e do mesmo jeito que numa série de ginástica, exercitamos nossos músculos para alcançar uma boa forma física, nossas habilidades mentais podem ser exercitadas mediante a realização de jogos e problemas divertidos. O que ele está querendo dizer aqui é que quanto mais você exercitar o seu cérebro, como? Conhecendo coisas novas, viajando para lugares novos, exercitando, fazendo exercícios de matemática mesmo, mas também pode ser exercícios de português, exercícios de complexidade de pensamento, para você melhorar o seu raciocínio. Esses exercícios, eles acabam criando no cérebro novas sinapses. Sinapses são as ligações entre os neurônios responsáveis pela transmissão da informação, transmissão dos dados dentro do nosso cérebro, aquele circuito nervoso que transmite as informações. Então, quando você quer acessar alguma lembrança, alguma memória, algum registro seu, se você tem um caminho, vamos supor que para acessar essa informação, o seu sistema nervoso tem que percorrer um caminho, e só tem aquele caminho, um único caminho. Se por algum motivo ele se perde, ele não encontra aquele caminho, ele poderia encontrar outro caminho, se houvesse. Quando você cria novas sinapses neuronais, você está criando novos caminhos para que você possa acessar uma informação na sua memória. Então, a grande vantagem, o objetivo de exercitarmos e fazermos isso constantemente, frequentemente, fazer disso um hábito, é que nós estejamos sempre treinando o nosso raciocínio, de forma a estar sempre criando caminhos para facilitar o acesso àquelas informações que estão guardadas no nosso cérebro, na nossa memória. Certo? Então, vamos exercitar. Trouxe aqui uma proposta, proposta número 1, para nós pensarmos um pouquinho aqui. Vamos lá. A Natália e sua amiga Jéssica estão no laboratório de física brincando com pesos em forma de esferas, cubos e estrelas. Então, temos aqui esferas, cubos e estrelas. Aqui também três esferas, seis cubos e três estrelas. E temos três balanças diferentes. Então, aqui nós temos a balança A, que está equilibrada, perceba. Temos a balança B, que também está equilibrada, ou seja, o prato aqui da esquerda tem a mesma massa, ou o mesmo peso, entre aspas, que o prato da direita. Porém, a balança C aqui está desequilibrada. Nós temos aqui apenas duas estrelas e duas esferas. E do lado direito ali, ponto de interrogação, não tem nada ali, e o que ele quer aqui, afinal de contas? Ah, ela faz um desafio para sua amiga Jéssica. As balanças A e B estão perfeitamente equilibradas. Mas quantos cubos serão necessários para equilibrar a balança C? Você consegue ajudar a Jéssica? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa daí, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, conseguiu? E aí, conseguiu? Conseguiu identificar? Conseguiu descobrir quantos cubos a gente vai ter que colocar ali naquele prato da balança para equilibrar ela? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos usar a álgebra. Por quê? Para facilitar aqui nos nossos cálculos. Se ficarmos pensando na figura ou formos querer desenhar aqui no espaço em branco, fica mais complicado. Acaba ficando mais demorado. Então, vamos transformar aqui. Os cubos serão representados pela letra C. A esfera será representada pela letra E. E as estrelas eu vou representar pela letra T. Por que T, professor? Porque estrela começa com E. Mas E, a letra E, eu já estou usando para esfera. Então, para estrela eu vou usar a letra T. Por uma questão de convenção. Ok? Então, nesta balança aqui. O que nós temos no prato da esquerda? Do lado esquerdo da balança. Do lado esquerdo da nossa equação. Nós teremos 4 cubos. 4C. Mais uma esfera. Mais um E. Igual a 5 estrelas. 5T. Beleza? Da mesma maneira, aqui na balança B. Do lado esquerdo, temos 3 esferas. 3E. E aqui na balança do lado direito da equação. Do lado direito da balança. 6 cubos. 6C. Mais 3 estrelas. Então, 3T. Beleza. E agora? Agora, eu vou multiplicar toda esta equação aqui por 3. Por que por 3? Porque aqui eu tenho E. E aqui eu tenho 3E. Eu poderia criar uma relação entre esta equação e esta outra. Formando um sistema de equações. Afinal de contas, eu tenho uma, duas, três incógnitas diferentes. Então, isso deixa um pouco mais complicado a nossa situação aqui. Eu vou começar tentando equilibrar isso aqui. 3 vezes 1 vai dar 3E. Eu vou ter uma relação aqui. E além disso, eu vou estar criando um termo comum aqui também com o círculo. Quando eu multiplico aqui, 3 vezes 4 vai dar 12. Eu teria que tentar deixar esse número do cubo aqui, não do círculo, desculpe. Do cubo. Eu deveria deixar igual a este. Mas como transformar um 4C em 6C? Eu teria que multiplicar por um número com vírgula, né? Fica complicado. Então, eu posso multiplicar por um valor que transforme este 4C não em 6C, mas em um múltiplo de 6. Como 12, por exemplo. E 3 vezes 4 vai dar 12. 12 é o dobro de 6. Aí, já fica mais fácil também criarmos uma relação ali entre os dois, entre as duas equações. Então, vamos completar aqui. Tudo que eu faço do lado esquerdo da equação, eu tenho que fazer do lado direito também, certo? Então, eu vou multiplicar por 3 aqui do lado direito. Teremos 3 vezes 4, 12C. 3 vezes 1, aplicando a propriedade distributiva aqui, 3E. E 3 vezes 5 aqui, do lado direito, 15T. Ok? Agora, perceba. Nós temos 3E aqui e 3E aqui também. No lugar deste 3E, destas três esferas, eu posso colocar esta relação aqui, que é 6C mais 3T. Seis cubos mais três estrelas. Vou colocar aqui. Então, eu repeti aqui o 12C. No lugar deste 3E, eu coloquei esta relação, né? 6C mais 3T. E aqui, o 15T, eu também só repeti. Beleza. Agora, eu tenho apenas duas incógnitas em vez de 3. Tenho 12C mais 6C, que eu posso somar, inclusive. Vai dar 18, né? 12 mais 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, eu vou tirar este 3T daqui do lado esquerdo. Como? Menos 3T. Então, eu faço menos 3T do lado esquerdo e menos 3T do lado direito. Aí, 15 menos 3T vai dar 12T. Olha, eu tenho uma relação aqui entre cubo e estrelas. Opa! Eu posso simplificar isso aqui ainda, né? Dividindo toda a equação por 6. Do lado esquerdo por 6, 18 dividido por 6 vai dar 3 cubos. E aqui, 12 estrelas dividido por 6 vai dar 2 estrelas. Agora, aqui, deixa eu voltar aqui. Esta equação, o que eu poderia fazer aqui? Perceba uma coisa. Aqui, nós já temos duas estrelas, que é a mesma relação que temos aqui. Duas estrelas. Opa! Então, eu já sei que, para equilibrar essas duas estrelas aqui, do lado direito, eu teria que colocar 3 cubos. Mas ainda falta acharmos, encontrarmos uma relação para as duas esferas. E parece que vai ser daqui, né? Como que nós podemos fazer aqui? Se eu multiplicar por 2 aqui tudo, por 2 do outro lado, eu também vou ter uma relação aqui mais fácil das estrelas. Perceba que aqui eu tenho duas estrelas, né? 2t. E aqui eu tenho 3t. Seguindo aquele mesmo princípio de antes ali que eu falei. Nós temos que deixar esses números ou iguais ou múltiplos. Eu tenho que transformar o 2 no 3 ou o 3 no 2. Está difícil transformar o 3 no 2, né? Mas se eu puder transformar esse 3 num 6, né? 3 vezes 2 dá 6. 6 é o triplo de 2. É múltiplo de 2. Aí, já melhora. Então, por isso que eu vou multiplicar aqui por 2 os dois lados da equação. Assim, eu não altero a equação, né? 2 vezes 3e vai dar 6e. E aqui, 2 vezes 6, 12c. E 2 vezes 3t, 6t. Temos aqui, ó. Temos aqui, ó. Essa relação. 6e igual a 12c mais 6t. Agora, olha pra cá. O que queríamos fazer aqui, ó. 6t e aqui tem o 2t. Se eu multiplicar este 2 por 3, vai ter 6t. Que é o que eu tenho aqui. Então, eu vou multiplicar por 3 aqui do lado direito da equação. Eu vou ter 6t. E também vou multiplicar por 3 do lado esquerdo. Vou ter 9c. Então, quer dizer que 9c é igual a 6t. Então, no lugar deste 6t, de 6 estrelas, eu vou colocar 9c. 9 cubos. Lembra? Se eu multiplicar aqui por 3, vai dar 6. E por 3 aqui vai dar 9. Então, 6 estrelas é a mesma coisa que 9 cubos. Por isso que eu substituí. E agora eu tenho cubos e esferas. Que é exatamente o que eu preciso aqui. Então, 12 cubos mais 9 cubos vai dar 21 cubos. E simplificando tudo isso aqui por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 esferas. Olha só, que legal. E 21 dividido por 3 vai dar 7 cubos. Quer dizer que estas duas esferas aqui vão precisar de 7 cubos ali para equilibrar elas. Opa! Então, aqui do lado esquerdo eu tenho 2 esferas mais 2 estrelas. E para equilibrar isso, eu vou precisar do quê? Para as duas esferas aqui, eu vou precisar de 7 cubos. E para as duas estrelas, eu vou precisar de 3 cubos. 7 cubos mais 3 cubos. Eu vou precisar de 10 cubos para equilibrar esta balança, a balança C. Entendido? Então, vamos à próxima. A nossa próxima proposta, a proposta 2, foi um exercício que caiu aqui na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, na OBMEP. Na figura, as circunferências de centros A e B são tangentes aos lados do retângulo e tem diâmetros iguais a 4 cm. A distância entre os pontos R e S é 1 cm. Qual é o perímetro do retângulo? Só para esclarecer uma coisinha aqui, este exercício eu trouxe porque ele tem vários conceitos da geometria que nós precisamos lembrar aqui. Um deles é tangente. Quando que uma circunferência é tangente a um lado do retângulo, por exemplo, como ele está dizendo aqui, né? Perceba que a circunferência aqui com o centro em A, esta primeira circunferência, ela toca este lado esquerdo do retângulo em apenas um ponto. Isso significa que ela é tangente ao lado esquerdo aqui do retângulo, porque ela encosta em apenas um ponto da circunferência com um ponto do lado do retângulo. E este ponto aqui nós chamamos de ponto de tangência. A mesma coisa acontece aqui em cima. Ela também toca em apenas um ponto ali, o lado de cima do retângulo. E aqui embaixo também. Então nós temos ponto de tangência aqui, aqui e aqui. E na circunferência de centro em B também, né? Ela é tangente aos três lados aqui do retângulo. O que mais que aparece aqui? Diâmetro. Diâmetro é uma distância, a maior distância que está dentro da circunferência, né? Entre dois pontos da circunferência. Então se eu pegar este ponto aqui e este ponto aqui e unir os dois, e esta medida aqui passar pelo centro da circunferência, então ele será o diâmetro. O diâmetro é aquela medida que passa pelo centro da circunferência e une dois pontos, os pontos de maior distância ali da circunferência. Nós temos vários diâmetros aqui. Eu vou dar um tempo para você pensar nessa questão aí, tentar resolver e daqui a pouco a gente volta. Música 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 E aí, conseguiu descobrir qual é o perímetro do retângulo? Vamos tentar descobrir juntos aqui então. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar colocando aqui o diâmetro, porque ele me disse que, anunciado, os diâmetros são iguais a quatro centímetros, né? Ó, na figura circunferência de centro A e B são tangentes aos lados do retângulo e tem diâmetros iguais a quatro centímetros. Então, quer dizer que tanto o diâmetro da circunferência aqui, tanto o diâmetro da circunferência aqui com centro em A, quanto o diâmetro da circunferência com centro em B, eles têm quatro centímetros de medida ali. Beleza. Agora, ó, perceba que esta medida, né, como eu falei, o diâmetro, a distância, a maior distância entre dois pontos da circunferência que passa pelo centro, eu posso ter outros ali, ó. Ah, esta medida é igual à medida do lado do retângulo aqui, né? Porque é a distância entre o lado de cima e o lado de baixo. Afinal de contas, esta distância é o lado aqui da esquerda e o lado da direita. Então, quer dizer que estes lados aqui têm a mesma medida do diâmetro. Beleza. Agora, ó, como eu falei antes, nós temos vários diâmetros. Vários. Podemos fazer este aqui e um outro aqui também que passa pelo centro. Mais um aqui e, ó, mais um aqui que inclusive está coincidindo com a medida que ele falou aqui do raio, né? Bom, se este diâmetro aqui tem quatro centímetros, então quer dizer que se eu transladar esta medida aqui para baixo, ó, exatamente a mesma medida, quer dizer que daqui até aqui tem quatro centímetros. Este ponto aqui onde termina é o ponto S, né? Ele também me disse no enunciado que a medida entre os pontos R e S aqui, ó, é de um centímetro. E aqui nós temos um outro diâmetro da circunferência agora de centro em B, da segunda circunferência, que também é de quatro centímetros. Mas aqui este pedacinho mede um centímetro. Opa! Este um centímetro aqui eu já contabilizei aqui embaixo, ó. Aqui eu já peguei quatro centímetros. Então eu vou tirar este um centímetro aqui e vou desconsiderar. Tampa ele ali, ó. Tampa ele aqui. Qual é a medida do ponto S até o final agora aqui? Vai ser os quatro menos este um aqui, né? Vai ser de três centímetros. Do ponto S até o final, aqui está representado por este segmento azul, vai ser de três centímetros. O que significa que a medida total do lado aqui, tanto o lado de baixo quanto o lado de cima, vai ser de sete centímetros. Então, para fazer o perímetro do retângulo agora, que foi a pergunta dele, né? Sete mais sete vai ter quatorze. E quatorze mais quatro, dezoito, com mais quatro, vinte e dois centímetros. É o perímetro do retângulo. Ok? Vamos à próxima, então. A proposta número três. Este exercício aqui você já viu aí. Já está acostumado com ele, né? Exercício de lógica. Olha só. Três amigas moram em Curitiba e farão uma viagem para cidades que não conhecem. Amanda prefere o calor de Fortaleza ao frio de Porto Alegre e já conhece Manaus. Carmen viajará por uma semana para a região sul, quatro dias a mais que Amanda. E Maria viajará dois dias a menos que Carmen. Maria irá para qual cidade e quanto tempo ficará? Vou deixar você pensar um pouco nessa pergunta aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. 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 Irá para qual cidade? E quanto tempo ela ficará? Vamos ver aqui como a gente pode resolver esse probleminha. Primeiro, vamos fazer aquela tabelinha. Lembra? Quando o probleminha é de lógica, geralmente, esses problemas de bullying, você pode tentar resolver por tabela. Quase sempre vai dar certo. Você vai anotando e vai dividindo, classificando cada parte. Vai separando os personagens, digamos assim, do problema. Então, o que nós temos aqui? Nós temos amigas, temos nomes, destino da viagem, a cidade e o tempo que cada uma vai ficar. Então, Amanda prefere o calor de Fortaleza ao frio de Porto Alegre. Quer dizer que a Amanda vai para Fortaleza. Ela prefere Fortaleza, então destino Fortaleza. Ao frio de Porto Alegre e já conhece Manaus. Aí, Carmen viajará por uma semana. Opa! Uma semana são sete dias, né? Então, vou colocar aqui. Carmen viajará por sete dias, uma semana. Para a região sul. Olha só quantas dicas. Para a região sul. Qual é a cidade daqui? Agora você vai ter que lembrar um pouquinho da geografia, né? Qual é a cidade daqui que faz parte da região sul? Fortaleza, Porto Alegre ou Manaus, que é a capital da Amazônia? Não. Da Amazonas, né? Porto Alegre. Aqui na região sul, né? Carmen viajará para sete dias, por uma semana, para a região sul. Então, ela vai para Porto Alegre. E quatro dias a mais que a Amanda. Olha, ainda deu mais uma dica. Ela vai ficar quatro dias a mais que a Amanda. Bom, a Amanda, ela vai viajar três dias a menos. Então, sete menos quatro dias vai dar três dias. Então, quer dizer que a Amanda vai ficar três dias viajando. E a Maria? A Maria viajará dois dias a menos que Carmen. Opa! Carmen vai viajar sete dias. Se a Maria vai viajar dois dias a menos, sete menos dois são cinco dias aqui na Maria, né? A Maria, cinco dias. E agora a gente pode responder a perguntinha, né? Para que cidade que a Maria vai aqui? Fortaleza, Porto Alegre já foi. Então, só falta Manaus. Então, a Maria irá para Manaus e ficará lá por cinco dias. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos à nossa proposta número quatro. Quando meu pai tinha trinta e um anos, eu tinha oito. Agora ele tem o dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho? Vou dar um tempo para você pensar nesse probleminha aí. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Então, vamos ao passo a passo. 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 E aí? Descobriu quantos anos eu tenho? Quer dizer, eu não. Oh, aqui, ó. Quantos anos eu tenho? O problema. Vamos lá. Vamos tentar resolver isso aqui. Bom, podemos resolver fazendo uma tabela simples, colocando assim, ó, o pai tinha trinta e um anos quando o filho tinha oito. Então, quando ele tiver trinta e um anos, então, quando ele tiver trinta e um anos, e assim por diante, certo? E eu já vou eliminar aí, dessas duas tabelas, os valores que o pai tem idade ímpar. Então, eu vou selecionar só aqueles valores que o pai tem idade par. Só esses valores que eu estou selecionando me interessam. Por quê? Porque se o pai, ele disse que o pai tem o dobro da idade do filho. Quer dizer, o pai tinha trinta e um anos quando o filho tinha oito. E então, e hoje, o pai tem o dobro da idade do filho. Então, quantos anos tem o filho? É isso que ele está perguntando. Então, se o pai tem o dobro da idade do filho, significa que o pai tem uma idade par. Porque toda vez que um número é o dobro de outro, esse número tem que ser par. Se você multiplicar um número por dois, o resultado sempre será um número par. Pode fazer o teste aí. Pega um número ímpar qualquer e multiplica por dois. E o resultado vai ser um número par. Três vezes dois, seis. Onze vezes dois, vinte e dois. Cinco vezes dois, dez, que é par também. Então, sempre vai dar um resultado par. Então, quer dizer que a idade do pai é um número par. Então, eu vou selecionar esses valores aqui. Agora, vamos ver de quais destes aqui a idade vai ser o dobro da idade do filho. Vai ser o último. Porque 32 não é o dobro de nove, 34 não é o dobro de onze. Aqui também não, também não. Só que 46 é o dobro de 23. Então, quer dizer que o filho tem 23 e o pai 46. Mas, vamos supor, aqui a gente tem poucos valores, né? São valores pequenos. Mas, vamos supor que seja um outro tipo de problema e os seus valores, os números que você está trabalhando, sejam ali na casa dos milhões, dos milhares, enfim. E aí vai ficar complicado fazer aquela tabela enorme com milhões de números, né? Para isso, nós utilizamos a álgebra. No caso de ser um problema com números muito maiores. Em vez de fazer uma tabela gigante, nós podemos deduzir aqui e escrever de uma forma algébrica. Primeiro, a diferença entre a idade do pai e a idade do filho é de 23 anos. Nós sabemos isso porque a idade do pai é de 31 anos e o filho 8, né? Ele disse lá no anunciado, quando meu pai tinha 31, eu tinha 8 anos. Então, 31 menos 8 são 23 anos de diferença entre os dois. Então, a idade do pai menos a idade do filho, 23 anos. E ele disse que a idade do pai hoje é igual ao dobro da idade do filho. Vamos escrever isso de uma forma algébrica. Então, a idade do pai, vamos representar pela letra P, a idade do filho pela letra F. A idade do pai menos a idade do filho, P menos F, igual a 23. E, na linha de baixo aqui, a idade do pai é igual ao dobro da idade do filho. Então, duas vezes a idade do filho. Por isso, duas vezes F. 2F. Beleza, temos um sistema. E eu já sei que o valor de P é igual a 2F. Então, eu vou tirar o P da linha de cima aqui, da primeira linha, né? E, no lugar do P, eu vou colocar 2F. Então, em vez de P menos F, vai ficar 2F menos F. E 2F menos F é F. 1F. 1F igual a 23, quer dizer que a idade do filho é igual a 23. E, assim, a gente resolve ele também de uma forma algébrica. Joia? Então, vamos em frente. Vamos à nossa proposta de número 5. Pedro, Marcelo, Ricardo, Paula e Ana sentaram-se a uma mesa redonda. Marcelo estava sentado à esquerda de Ricardo. Pedro sentou-se à direita de Ana. Paula sentou-se à esquerda de Marcelo. Se Marcelo se sentou na posição A, onde os outros se sentaram? Vou dar um tempo para você pensar neste, que também é um probleminha de lógica. E daqui a pouco a gente volta. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiu descobrir a posição em que cada um vai se sentar ali na mesa? Vamos descobrir juntos aqui, então. Olha só. Eu vou pegar as dicas aqui, mas eu vou começar pelo final já. Por que no final? Ele disse que se Marcelo se sentou na posição A, onde os outros se sentaram? Então, ele já começa do princípio que o Marcelo sentou ali na posição A. Beleza. Então, agora eu vou ler aqui a primeira dica. Marcelo estava sentado à esquerda de Ricardo. Espera aí. A esquerda do Ricardo? O Ricardo está na posição E, então. Porque se o Ricardo está aqui, de frente para a mesa, a esquerda dele está o Marcelo. E a direita dele está quem está aqui na posição D. Opa. Então, o Marcelo está à esquerda de Ricardo, quer dizer que o Ricardo está na posição E. Pedro sentou-se à direita de Ana. Pedro não está aqui. E a Ana também não está aqui. Agora, eu sei que a Ana, acho que não está aqui, né? Porque, afinal de contas, à direita aqui está o Marcelo. Então, a Ana pode estar aqui ou aqui. Dessa maneira, o Pedro pode estar aqui ou aqui. Vamos ler a próxima. Paula sentou-se à esquerda de Marcelo. Opa. O Marcelo está aqui. À direita dele está o Ricardo. Ele está de frente para cá. À esquerda do Marcelo está quem? Está a Paula aqui. Agora fica mais fácil de identificar o Pedro e a Ana aqui, né? Volta aqui para a dica número 2. Pedro sentou-se à direita de Ana. Então, a Ana só pode estar aqui e o Pedro à direita dela. Certo? A Ana à direita o Pedro e aqui a Paula à esquerda do Marcelo. Todas as dicas estão batendo. Certo? Então, as posições ficaram assim. E agora, o que vimos hoje? Hoje, então, resolvemos problemas envolvendo diferentes contextos, utilizando os conhecimentos construídos nas aulas anteriores. E para finalizar aqui, eu vou deixar um pensamento para você. Para finalizar a nossa aula. Olha só. Três coisas não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. Quem disse essa frase aí foi Siddhartha Gautama. Também popularmente conhecido como Buda. Siddhartha Gautama foi um príncipe que viveu na região de hoje, onde hoje fica ali a Índia. E ele saiu em busca, negou todos os bens, tudo aquilo que ele tinha direito por ser príncipe, por ser filho do imperador na época. E saiu em busca de conhecimentos, em busca de um propósito, em busca de resolver o sofrimento causado pelos males que assolam a humanidade. Essa era o que estava escrito lá. E ele encontrou, assim, digamos, a paz e a iluminação. E após isso, ele fundou uma religião que é o Budismo. Espero que você tenha gostado dessa aula. E até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.